Meu nome é Dario Coser, sou de Matelândia, Paraná, estou no ramo de agropecuária e tal, já faz quase 30 anos e a minha história com a Matsuda começou aí em 2014, 2015, Pasqualotto na época passou na minha empresa, me procurou oferecendo a representação do Matsuda. Conheci a Matsuda mais como sementes, por ter visto as sementes e ter vendido na minha empresa sementes, e aí começamos e demos o início aí. E de lá pra cá a gente tem ficado cada vez mais satisfeito de fazer parte dessa família Matsuda. Na minha região a aceitação da Matsuda tem crescido cada vez mais, sabe? Isso está me trazendo uma tranquilidade muito grande, né? Até porque, principalmente minerais, né? Que é o carro-chefe hoje, minha região é muito agrícola, né? Então o que tem de gado é leite e alguma coisa de corte que tem crescido nos últimos anos. E essa qualidade tem me deixado muito tranquilo, porque cada vez, cada cliente novo que a gente abre e a gente coloca, a gente tem a satisfação do cliente que fala, não, realmente o produto de vocês é muito bom. A Matsuda foi a escolha certa, eu estou muito contente. E até assim como é pessoal, sabe? Meu crescimento pessoal melhorou depois da Matsuda. Eu sou o Dário e sou representante do Matsuda. E lá em Matelândia, no Paraná, somos todos Matsuda. A Matsuda foi a escolha certa, eu sou o Dário e sou o Dário e sou o Dário e sou o Dário.